Olá pra você, tudo bem? Me perguntaram bastante hoje na parte da tarde a respeito da Netflix pessoal e se eu assisto a Netflix e eu comentei que sim e me perguntaram se valia a pena e qual série eu mais assisto são quatro telas pessoal, dá pra todo mundo de uma casa assistir coisas diferentes em celulares diferentes, em equipamentos diferentes e vale bastante a pena pessoal vale bastante a pena eu acho bem legal tem novela, tem série, tem filme, tem filme antigo, tem filme mais novo é bem bacana mesmo e a série que eu estou assistindo agora pessoal, que eu gosto pra caramba se chama Travelers acho que são viajantes é uma série que mostra pessoas que vêm do futuro pra nossa época atual, pro momento atual e vêm com o propósito de salvar a humanidade de uma possível destruição no futuro só que o mais legal pessoal é que esses viajantes do tempo eles não vêm nos seus próprios corpos o que migra do futuro pros corpos de pessoas prestes a morrer na nossa época são apenas as consciências então as pessoas só podem viajar do futuro pro passado e não viajam em seus próprios corpos viajam, as consciências dessas pessoas viajam pros corpos de pessoas que estariam prestes a morrer e no que essas pessoas morrem, essas consciências entram e eu estou achando super legal pessoal porque essas pessoas são obrigadas a se readaptar às suas famílias são obrigadas a se readaptar ao seu trabalho elas precisam cumprir a missão pra qual elas foram enviadas e me lembra muito pessoal aquele filósofo grego que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar um cara chamado Heráclito ele diz o seguinte que ninguém põe o pé duas vezes no mesmo rio e eu incluiria uma segunda questão ninguém põe o mesmo pé duas vezes no mesmo rio como a água do rio está passando e o rio que você põe o pé de novo já não é mais o mesmo aquele pé que você pôs naquele rio anterior já não é mais o mesmo e você vai mudando e essa série é muito legal nesse sentido porque ela faz a gente pensar pra caramba olha, todos os dias que você chega no teu trabalho você chega a uma pessoa diferente e você é obrigado a se readaptar todos os dias que você volta do teu trabalho pra tua casa você é uma pessoa diferente você viveu coisas diferentes e você é obrigado a se readaptar então pessoal, fica aí a sugestão fica aí uma dica de série essa Travelers é muito legal essas pessoas viajam do futuro pro presente em equipes essas equipes são equipes de pessoas completamente distintas diversas umas das outras com muita coisa pra aprender a conviver aprender a se relacionar e eu acho que vocês vão gostar então fica aí pessoal a minha dica da Netflix aí abraço, tamo junto tchau, tchau